Isso que você está vendo na tela é um motor diesel falhando Hilux 2.5 Olha lá Passamos o aparelho E já deu código de válvula de bomba e diversas outras coisinhas Aqui tem que ser feito remoção de pico, remoção da bomba, remoção da bomba rail, remoção do tanque, limpeza de tudo E vê se vai trocar reparo ou vai trocar os vídeos Beleza? A gente vai acompanhar esse vídeo aí, sensacional, olha aí Olha a falha Vou filmar aqui Vamos fazer um antes e depois da falha Beleza? Olha como é que o motor está se movimentando Puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Assista o vídeo e fique fã Incondicional Não importa o quanto que eu repito as vezes as informações durante o vídeo Afinal de contas, quais são as palavras que nunca são ditas Olha ali, senhoras e senhores Toyota Hilux 2.5 2.5 Com problema de bomba e bico Viu a falha do motor aí? De novo causado por sujeira no diesel novamente Senhoras e senhores Impressionante, impressionante O tanque já foi removido Certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora Vamos lá ver o tanque? Certamente que sim Aqui ó, o tanque já está aqui em cima Foi tirar, foi removido dessa maneira Certo? Olha a terra que cai do tanque Olha aí Essa é a terra que sai do tanque Vai ser colocada aqui Né? Aí tira essa terra fora Pode limpar aí meu filho Vai lá, pode limpar agora aí Vai lá, vai lá pra lavar Vai lá E depois que a gente fizer essa limpeza Começa o grosso O famoso grosso aqui Vai tirando barro Netão Por que que você não levou pra lavar? Ô criatura Ô criatura Isso aqui é a parte de cima do tanque Tá embaixo da carroceria Como é que lava aí? Fala pra mim Você vai vir lavar esse tanque aí Joga essa terra aqui no olho dele aqui Joga essa terra aqui Pega o olho dessa terra e joga no zói dele aqui Não, não joga não Não joga porque eu tô brincando Eu vou mandar o samurai jogar nos seus olhos Essa terra Tô avisando hein Já pra eu ver Eu vou mandar ele jogar Rapaz Você não tá indo até cima do É por cima isso aí Vai virar essas dicas Nossa Daqui a pouco vamos conferir o tanque Mas antes Já vamos conferir o filtro Olha aí Ei Tá nóis Vamos lá Essa aqui é a parte de cima né Olha lá E tá ok Vamos dizer assim E esse Olha aqui Olha aqui dentro Olha aqui Olha lá o fundo Olha o fundo Olha lá Terra mais bruta Que tem terra e água Olha lá Olha lá Você movimentando agora Terra e água Olha aí Olha lá Então muito cuidado Com onde abastece Esses veículos de fazenda Também tem que ter cuidado com isso Se por acaso abastece em tanque Se vai trocar o tivésinho É sinal que o tanque tá sujo Tanto o tanque do veículo Quanto lá o tanque depósito Lá na fazenda O tanque armazém Lá o famoso TRR Certo Então Tanto o tanque aqui Quanto o tanque lá Pode tá sujo Entendeu Tá bem no canto aqui Ficando pra trás Olha lá Olha lá se movendo Aí meu amigo Não tem Não tem Bomba e bico Que aguente Não tem Pode ser rai louco Não tem Que aguente Aí vai ter que mexer Certo Não tem jeito Olha lá Tirou a tampa de válvula Aqui Certo Tirou a tampa de válvula Motor por dentro Motor diesel É pretão Sempre por dentro Né Já falei isso Diversas vezes Nos vídeos Então você coloca o óleo Então você coloca o óleo aí dentro Já fica preto na hora Mesmo sendo novo Então remoção dos bicos Vai tirar os quatro bicos aqui Bomba de alta E com o array Levar pra testar tudo Lavar tudo Fazer uma higienização total Na linha de combustível Na linha de combustível No tanque Filtro novo Tudo Beleza Daqui a pouco A gente vai fazer o seguinte A gente vai lavar ali o tanque A gente confere Como é que está esse tanque Por dentro aí Como é que vai estar O combustível Dentro do tanque O tanque recebeu A pré-lavagem Vamos tirar agora Aqui o módulo Do pescador E vamos dar Que ele confere ali Vamos ver Vamos ver Olha o tanque O tanque já caindo ali Pode armar esse óleo aí Caramba Meu Deus do céu Misericórdia Terra Bate ele Dá uma rapazinha Vira, vira, vira Peneira pro meu lado Aqui Peneira Vixe Olha aqui só Terra viva Barro Olha aí Pega pela chave De fenda ali O negocinho Raspa ali É, isso aí Raspa Vamos ver Nossa Olha aí Vocês perceberam Que é um Uma goma, né É uma glosma Uma goma Por quê? Porque é o biodiesel Junto com terra Olha lá No fundo Olha lá Tô vendo É o biodiesel Junto com terra Deixa eu pegar Pra mostrar pra vocês Aqui Deixa eu pegar Isso aqui Olha na minha mão Agora Tem terra Tem Não vou condenar O biodiesel Por isso Mas vocês Mas vocês Estão vendo Que virou Um creme Virou um creme Aqui Olha lá Meu Deus do céu Acredita Que isso Que tá dentro Do tanque Do Arraylux Olha aí Ó É Ó Tem terra Vou repetir Novamente Aqui Pra ninguém Falar que eu tô Queimando Biodiesel Não sou maluco De falar Que isso aqui É biodiesel Tá Tô falando Ó Tem aqui A goma A borra A maionese Biodiesel Com sabor Terra Agora aí Olha aí Sabor Terra Beleza Aí meu amigo Nem ralux Aguenta Nem ralux Aguenta Olha lá Dentro Olha aqui A sujeira Aiada Impressionante Então senhoras e senhores Olha aí Esse diesel Aí dentro Vai ser descartado Tem que ser descartado Se não serve pra nada Talvez pra lavar a peça Agora Pra abastecimento De forma nenhuma Olha lá dentro Vamos ver A portinha tava Trazada Aqui tá travada Aí Não foi naquela portinha Lá Portinha de Segura Olha ali Ó Nossa Que coisa Hein senhoras e senhores Fazia tempo Que eu não vi Uma sujeira Olha aqui Como é que ficou Minha mão aqui Olha aqui Você já tá Cando a guarda Na mão aí Senhoras e senhores Se vocês lembram No começo Após o barulho Do muso Olha aqui Senhoras e senhores Lembra lá No começo Quando ficou saindo Um óleo diesel Por aqui Diferentemente Dos outros Ficou derramando aqui Por que Olha lá Fala aqui Cadê a pedra Samurai Olha o que Que o Samurai Soltou ali Olha lá Ó Tem como pegar Ela ali Olha aí Nossa Olha isso aqui Gente Não entrou Entrou dentro Entrou Será que jogaram? Não Que ele passou Pelo gargalo Só aqui Ele não chegou De entrar Olha aqui Escuta Então Essa pedra Aqui Tava tampando Essa portinha Ela manteve Ela aberta Olha isso Ó Caramba Senhoras e senhores Que contaminação Braba Essa De terra No tanque Deixar aqui Deixar aqui dentro Queria chegar Mostrar pra ele Caramba Cara Tô impressionado Tô impressionado Biodígio Com terra Combinação Explosiva Este é o protocolo Águia De limpeza De tanque Olha isso Lembra que tinha Uma pedra Naquela Portinha ali Ali Bem aí Aí fechava Filtro de combustível Alojamento do filtro O alojamento do filtro Não o filtro O filtro Será trocado Aqui o pescador Olha aí Ficou até mais branco Até clareou aqui o pescador Aí obviamente Essa cor Marronzada Assim Não tem jeito Isso aí é O óleo diesel Deixa assim Isso aí já Já tá Tingido Assim já Olha lá Sensacional Deixa os senhores E pensar Que essa sujeira Estava ali Olha aí Foi isso Que saiu dali Olha aí Aqui Então agora Parte do tanque Tá pronta aqui Montar Esperar bomba e bico Vindo do bombista Lá Se vai condenar Se vai tocar reparo Enfim Vamos ver O que vai fazer Você sabe O que é o Comorail De uma Hilux Ou flauta É essa peça aqui Olha lá Certo O combustível Chega até ela E ela distribui Para os bicos Certo E olha só Como é que estava Aqui Com cola Olha aí Olha a conexão Aqui Quebrado A conexão Como estava Tá vendo Vamos mandar Para o bombista Ele vê O que tem que ser feito Nesse Comorail Certo Ele que vai ver O que tem que ser feito Olha lá Caminete saiu daqui Porque Precisou de vaga Para essa outra Aí Glória a Deus E olha só Vai descarbonizar Também Agora Trocou bico Descarbonização De perdoção Que é imprescindível Tá Os conectores Estão todos Meio Fáticos Todos Meio Fáticos Então é isso Vamos fazer o seguinte Senhoras e senhores Que coisa Quando chega Nessa parte De conexão Ali É brabo Porque Como é que você faz Estou de bola Né 2011 Rai Lux 2011 É boa Ou é ruim Não sei Aqui nesse canal Vocês já sabem Que eu disse Para vocês Que ela é muito boa Certo Ela tem Todos os predicados De uma Rai Lux E mais alguns outros Certo Mas ela tem E essa caminete Aqui ó Vocês podem ver Ela Pelo estado Do painel Dos bancos Que é de uso Militar Brutal Desumano Sinopense Certo E ela é uma 2.5 Eu quero dizer o seguinte Para vocês Toda vez que me perguntam Da qual das caminete Eu digo É ótima a caminete Mas tem uma ressalva Peça de injeção Aqui Em tempo real Vocês estão Acompanhando isso Semana passada Tivemos um vídeo Em uma Rai Lux 2017 Bombe e bico Sou do assessor Do Como Rei Esse vídeo aqui Tinha meia dúzia Na cidade Em meia dúzia De local Tinha ele para vender Essa Rai Lux 2.5 2011 Fizendo a mesma peça Não tem Tem que pedir na Toyota Eu achei umas paralelas Na internet E eu falei Estou fora Estou fora Porque paralela Da internet Meu amigo É aquilo que eu falo Para vocês É pedir para se incomodar A peça não vai funcionar direito Você vai ficar doidinho Com essa caminete Sem saber o que é E é uma peça ruim De internet Não coloca Quer colocar Carreceu Lombeceu Coloca você Eu não estou feio Aí eu falei O cliente Falei olha Vai ter que mostrar A caminete Vamos ligar na Toyota Vamos ligar no fornecedor Que vende peça Original E pedir um original Do Japão De onde quer que seja Que vai gastar Seus 15 E 20 A 30 dias Para chegar A peça Beleza Infelizmente E tudo por causa Do que Daquela contaminação De óleo diesel Que vocês viram Lá cheio de terra Vocês acompanharam Acompanharam Aí o cliente Falei né Mas da onde Que está vindo Eu falei O seu tanque Está sujo Ele mandou O pessoal lavar Mandaram um foda De tanque Porque ele chegou lá E acho que ele Deu uma bordoada Na galera Não está limpo Está limpo Está limpo Falei Está limpo lá Aquela terra Não entra sozinha Ali dentro Certo O caminete Só passei na fazenda Por fazer um CSI Da caminete Um CSI E descobrimos A causa Descobrimos Hilux Cabine simples Com carroceria De madeira O bocal Do tanque Fica mais ou menos Aqui assim Quando montar Vocês vão ver Fica nessa região Aqui Certo Fica por aqui E fica Sendo agredido Por todas as Intempéries Barro Pedra Tudo no mundo E olha o gargalo Aqui Olha isso Olha o gargalo Furou aqui Furou aqui Furou aqui Olhar por dentro Ser melhor para vocês Eu imagino Consegui ver os furos lá Então vamos lá Três furos aqui Um furão aqui Outro furo aqui Agora você imagina Essa peça Montada aqui Embaixo Da carroceria Assim Certo Levando todo esse barro Que é levantado pelas rodas Aqui No pescoço Entrou tudo dentro do tanque A única coisa Que eu não consegui explicar Ainda É a pedra Será que aquela pedra Passou por aqui Será que aquela pedra Passou por aqui Se essa pedra Estiver ali ainda Eu vou dar uma olhada Lá se ela passa Aqui no buraco Beleza Então senhores Carroceria Caminete Carroceria de madeira Olha o gargalo Manda examinar o gargalo Olha aí E o pior Que ele fica aqui embaixo Gruda terra em cima E você nem vê Então a gente tirou o tanque fora E tiramos o gargalo E fizemos o que? Fizemos um CSI Na linha de combustível Tiramos o gargalo fora E descobrimos ali Está um novo aqui já Olha o novo aqui Como o gargalo é igual Da 3.0 Foi fácil de achar Certo? Vamos ver aqui Se é igual É igualzinho É isso aí O gargalo é igual Da 3.0 Foi fácil de achar Agora a parte de injeção Que é só dela Aí tem que pedir Tranquilo radiador Que é igual Da 3.0 Também já É fácil de achar Tranquilo senhores Então olha que dica Aquilo que eu falei pra vocês 2011 Problema de injeção E toda aquela terra Tudo indica Que entrou pelo gargalo Absolutamente Furado Literalmente Uma peneira Quando montar Novamente Vou mostrar pra vocês Aproveitando Que fizemos um comparativo Daquela Railux Cabine Simples Com essa aqui Deixa eu mostrar A parte do gargalo agora Nessa outra Railux Cabine Simples Aqui Que é a visão brutal Eu mostro Que aquela corredentada Está bem vedada Usando aquela Como exemplo Essa aqui É uma cabine Simples Com carroceria de madeira Certo Carroceria de madeira Não Carroceria de lata Certo Então ó O gargalo do tanque Aonde que ele fica Aqui ó Protegido Aqui ó Está vendo E ainda assim Pega barro Mas tem As capas Protetoras Aqui Olha o gargalo Onde fica Aqui Agora você Então tem Essa lata Para proteger Tem tudo Nesse outro caso Aqui vocês vão ver Que recebe Tudo na cara Literalmente Recebe tudo na cara Tranquilo E aí Deu aquele problema De furar Virar uma peneira O gargalo Tranquilo Senhoras e senhores VDA 4x4 Você tem que assistir Todos os vídeos Porque todo vídeo Tem ensinamento Todo vídeo tem dica Todo vídeo tem novidade Certo Porque Uma opção de camionete Não tem Repedição A única coisa Que se repede De vez em quando É óleo de câmbio automático Mas eu parei de filmar Vocês ficam falando De novo Ai loucos Trocando óleo Vocês não né O Dimas É verdade Dois mil anos depois Vamos baixar ali Vamos conferir O serviço Que a gente fez No motor A gente aproveitou E colocou ela aqui No elevador Para dar aquela olhada Embaixo Certo Para dar aquela conferida No tanque O tanque Vocês viram Foi removido O tanque foi removido Olha lá Foi lavado O gargalo Do tanque Está aqui Olha ele aí Novinho Aqui agora Fizemos Esse suporte Em V Aqui Fizemos Suporte em V Certo Então Vamos conferir Aqui o tanque Está ok Confira o tanque Tudo aqui né Messias Já Confira o tanque Ali Temos aquela Olhada Embaixo Vamos fazer assim Vamos lá Olhar como é que está A parte de cima Do motor Agora Então vamos É por isso Que eu falo Para vocês Que você tem que olhar O carro do cliente Embaixo Esse trabalho Com revisão É muito bom Olha isso aqui Mostra aqui Você vai lá Aí O tal do parafuso De cambagem paralelo Não adianta Colocar paralelo Ele não aguenta Aperto Olha só Olha o tanto Que ele soltou Aqui ó Deixa de novo Você vai lá Olha Aí você Vê isso aqui E fala assim O que tem a ver Trocar bomba E bico Com barulho Na roda Mas o que custa A gente Olhar para o cliente Embaixo Que não está fazendo Aqui Dá essa olhada Olha aí Esse lado aqui Tudo parafuso Paralelo Esse parafuso Senhoras e senhores Não adianta Não é velho Tá É novo É original Olha lá Esse original É Esse é paralelo Esse é paralelo Não adianta Tá vendo Aí Vamos passar para o cliente Agora Isso aí E já vamos arrumar Cara A gente mexeu Lá no motor Lá em cima Já pensou Se esse Esse caminhão Sai cantando Pneu aqui O que tem a ver Serviço de Bombo e bico E corredentada Com Pneu cantando Roda caindo Barulho de suspensão Tem que trabalhar Dessa maneira Né senhoras e senhores Tem que trabalhar Olha lá Você está olhando tudo Quando eu queria Confere geral Olha lá Então é só Esses parafusos aí Vou colocar O parafuso original Uma vez Vai dar aperto A bucha de bandeja Aí agora Essa parte do parafuso Que vocês acabaram de ver Foi feito em outro lugar Foi feito um alinhamento O cliente falou Para deixar assim Que ele vai lá Levar lá Para resolver isso aí Portanto O que a gente fez Foi só dar um reaperto Do parafuso E vai levar lá Tranquilo Então vamos arrumar isso aí Mas fico alerta Parafuso de cambagem Não pode ser paralelo Tem que ser original E o original Se eu não me engano É de 300, 400 cada um E o paralelo é 30, 40 É um décimo Não funciona Pode ser de graça Você pode ir em uma auto-peça E falar assim Compre um amortecedor Pode ir na padaria Compre 10 pães francês E ganha um parafuso De cambagem da garra Lux Não adianta Não funciona Hoje eu comentei com Marcelino Hoje de manhã Ele falou aquela frase Que o presidente da Lufthansa Falou Ele falou assim O gosto amargo Da baixa qualidade Dura bem mais Que a doçura De um preço inferior O gosto amargo Da baixa qualidade Dura bem mais Do que A doçura De um preço inferior Pensa nisso E vou resumir Com duas palavras Parabéns A camionete aqui Senhoras e senhores A nossa parte De bomba Bico Comorail Olha lá o Comorail Novo lá Ele está embaixo ali Vocês estão vendo ele Ele embaixo ali Ele está aqui Bem aqui assim Uma peça Nova ali embaixo Do coletor Não dá pra ver Não dá pra ver Olha lá ele Ali ó Essa peça aqui Essa aqui Comorail Boletor de admissão Aí fizemos Descarbonização No carro E peso de tanque Enfim Troca dos filtros Aí já colocamos Um radiador Uma água nova Filtro de ar limpo Olha lá Vamos escutar A melodia desse 2.5 Será que ele tem Melodia Partida E ooooo Galera Rapaz Não é que ele dá uma torradinha Atrevidinha Hã? Você viu que ele marca presença? Ele dá uma torradinha Atrevidinha Olha lá Sensacional Né Sérgio Estou aqui ó 2.5 Conzei de madeira Estava aqui em cima A caixa do A caixa do Comorail Mas enfim Então é isso Sensacional Chegou as peças Tem a mulher desmontada E agora vai mexendo Essa outra parte aí Gostou? Esse é o nosso padrão de serviço Este é o protopolo águia Pode desligar Este é o protopolo águia Uma forma superior De manutenção automotiva Que é isso pessoal Camionete Todos cuidados Sabendo que essas peças Paralelas Não funcionam Gente Tem peça paralela Que funciona Peça paralela Não é sinônimo De má qualidade Peça paralela É um termo genérico Que indica que a peça Não é original de fábrica Mas tem a peça Primeira linha A segunda linha A terceira linha E a pior de todas Que é a falsificada As primeiras linhas São duas marcas Reconhecidamente boas A segunda linha Geralmente essa marca premium Tem uma linha inferior Dentro da fábrica E a terceira linha É qualquer uma E a falsificada É pior Que tem uma marca boa Embora não tem qualidade alguma E esse é o perigo De todos Tranquilo? Então é isso aí Encerramos esse vídeo aqui Agarrado na orelha Ouvindo esse Esse Som Esta Este Torrado trevida Do 2.5 Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço E aquele abraço